ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Marcos Jota se filia ao partido... Está ouvindo... ...de Manaus nas eleições 2020. Eu acho que nós estamos dando hoje o primeiro passo de uma série de passos que virão para que a gente possa ter um posicionamento firme em favor da cidade de Manaus e do povo manauara a partir do ano que vem. Começou hoje a liberação de R$ 500 das contas do FGTS. Todas as agências da Caixa Econômica Federal aqui no Amazonas vão prestar atendimento ao público neste sábado, dia 14 de setembro. Assaltos e roubos a motoristas de aplicativos crescem em Manaus. Câmara Municipal prevê projeto para esses trabalhadores. E você vai ver a expectativa de fãs de Sandy e Júnior. O show começa daqui a pouco na Arena da Amazônia. Eu sou Gabriela Moreno e o Jornal em Tempo desta sexta-feira começa agora. Olá, boa noite. Vice-prefeito Marcos Rota se filiou nesta sexta-feira ao Democratas. Ele pretende concorrer às eleições para prefeito de Manaus. Marcos Rota foi recebido pelo presidente nacional do Democratas, Antônio Carlos Magalhães Neto, prefeito de Salvador. O dirigente disse que o partido dará o apoio necessário para a virtual candidatura de Rota em 2020. O desejo do partido é que ele seja candidato a prefeito e vença as eleições no próximo ano. O vice-prefeito disse que chegou a maturidade política e é hora de ingressar em um novo partido. Eu acho que nós estamos dando hoje o primeiro passo de uma série de passos que virão para que a gente possa ter um posicionamento firme em favor da cidade de Manaus e do povo manauara a partir do ano que vem. O vice-prefeito também recebeu o apoio de novos colegas do partido durante a cerimônia de filiação, que aconteceu em um hotel no bairro Adrianópolis. Em clima de festa, ele agradeceu a acolhida. O presidente nacional avaliou ainda como regular as ações do governo federal, que apresenta erros e acertos. Vejo o impacto social da crise que o Brasil vive desde 2014 e nós precisamos virar essa página. E temos toda a oportunidade para virar essa página. O Congresso Nacional tem tido uma postura responsável de total colaboração com essa agenda do país. O benefício do FGTS começou a ser liberado hoje. A Caixa Econômica Federal vai iniciar o depósito automático para quem tem conta poupança no banco, seguindo o calendário de mês de nascimento. Além disso, um pacote de vantagens pelo programa Caixa Mais Brasil será oferecido durante todo o mês. Correntistas e não correntistas terão vantagens e pacotes completos. Nesta sexta-feira, muita gente procurou as agências da Caixa Econômica Federal aqui em Manaus para informações sobre o saque do FGTS. O valor é de R$ 500. Pessoas nascidas entre os meses de janeiro a abril, que têm conta na Caixa Econômica, já recebem os valores. Todas as agências da Caixa Econômica Federal aqui no Amazonas vão prestar atendimento ao público neste sábado, dia 14 de setembro, tanto na capital quanto no interior. Se você quiser saber, por exemplo, se tem direito ao saque dos R$ 500 do FGTS, basta trazer RG, CPF e carteira de trabalho. Amanhã abrimos às nove da manhã e até às quinze horas vamos receber todos os clientes que têm conta na Caixa, que têm alguma informação, a gente vai estar recebendo eles. A Aldenisa não perdeu tempo e já sabe o que vai fazer com os R$ 500. Vem uma boa hora, dá para pagar umas continhas e não sobrar um dinheirinho ainda para mim. Além do saque do FGTS, também são oferecidos serviços de créditos com juros abaixo dos de mercado. Quem tem dívidas com cartão de crédito, por exemplo, pode fazer um empréstimo consignado com juros mais acessíveis. E quem quer comprar a casa própria também tem vantagens. A gente tem um programa que é o Caixa Mais Brasil. Nosso presidente vem amanhã para Manaus para divulgar esse programa. Esse programa tem o objetivo de fomentar a economia do Estado. No caso da habitação, que a gente sonha da casa própria, as pessoas querem casa própria. Então a gente tem uma vantagem, que é a diminuição do prazo para avaliação do imóvel e também o registro do imóvel. Assim que o comprador entregar o registro do imóvel, a gente está liberando no mesmo dia o dinheiro para o vendedor. Esses benefícios aqui no Amazonas vão ser oferecidos durante um mês e também chegam aos pequenos empresários. Ontem, deputados receberam denúncias de assédio e agressões em colégios da Polícia Militar. Samara Maciel tem os detalhes. Um grupo de 90 pessoas, entre pais e professores, foram até a Assembleia Legislativa do Estado nesta quinta-feira para denunciar casos de abuso de autoridade, assédio sexual e desvio de dinheiros em escolas militares aqui da capital. Além dos casos envolvendo os professores, eles também relataram assédio moral e sexual com pais e estudantes em troca de vaga das unidades e também de ter as melhores notas nas avaliações escolares. Segundo o advogado do grupo, esses casos acontecem em cinco das dez escolas espalhadas aqui na capital. A Comissão de Educação da Assembleia marcou para a próxima quarta-feira uma reunião com todos os envolvidos para que essa situação seja resolvida. Volto com você. Agora você vai ver a terceira e última parte da série especial Zona do Medo. A rotina dos policiais é cansativa. Combate à criminalidade diário. Uma das formas de conter a criminalidade é justamente essa, fazer barreiras e procurar conversar com os condutores e avaliar toda a situação do carro. Nesse momento, a gente está vendo alguns policiais que vão fazer abordagem a esse veículo. As pessoas estão tranquilas e, lógico, quem não deve não teme, não é? Vamos conversar aqui com o tenente G. Santos. Enquanto essa abordagem está acontecendo, eu vou conversar com o senhor, tenente. Tudo bem? Essa é uma abordagem padrão justamente para evitar e fazer com que pessoas que estejam aptas a cometer algum crime possam ser detidas. Nós estamos aqui intensificando para dar uma sensibilidade maior de segurança para a população, respondendo aí algumas ocorrências que ocorreram na nossa área, dando aquele choque de ordem para a população se sentir mais segura. Ações que aliviam o clima de medo. A polícia aqui é melhor para o comerciante, fica mais seguro. Mas a violência é silenciada por pouco tempo. Na terceira reportagem da série Zona do Medo, decidimos voltar à casa do idoso assassinado com 11 tiros no bairro da Raiz, no mês de agosto. Laureano Rabelo, de 66 anos, correu para fechar o portão de casa e ficou no meio do fogo cruzado. E para nós irmos até a casa desse idoso, nós pedimos o apoio do 30º Cicom para irmos a uma das regiões mais perigosas aqui da cidade. Por isso eu vou entrar na viatura e eles vão acompanhar a gente até o local. Depois de passarmos por becos e vielas estreitas, chegamos até o local do crime. Aqui é da casa do seu Laureano? É. A Jacira está por aí? Alguém da família? Ela mora lá no João Preto. Se mudaram? João Preto na Cimenté. Se mudaram. Encontramos o filho e três netos de seu Laureano. Eles estavam chegando em casa. Uma rotina completamente transformada pela violência. Eu vou conversar agora com o filho do seu Laureano, que inclusive estava no local no momento do incidente. Ele, os filhos dele, que são netos aqui do seu Laureano, todos presenciaram aquela situação. Sim, presenciaram sim. Na hora que eu acabei de chegar de trabalho, na hora que o cara entrou para invadir a casa, para se esconder, na hora que o meu pai saiu para ver essa menorzinha aqui, que estava brincando na rua, o fato é que eu beijaram ele com o tiro. O vazio destrói o coração dos familiares, que sentem saudades. O lar, antes feliz, se tornou uma prisão. Os portões ficam permanentemente fechados. O medo é o sentimento que mais impera. Eu me senti seguro aqui, né? Antigamente era um barro seguro aqui. A gente levou a gente para brincar aqui. Toda tarde pegasse que a gente ia brincar com elas aqui na frente. A gente agora não coloca nem mais para brincar, mas agora já está preso aqui dentro de casa. Sem querer justiça também, porque a gente não sabe nem o que foi também, nem o que matou ele também. Mas eu estou levando assim, a ver com meus filhos aqui. É doloroso, mas eu tenho que seguir a vida. Uma zona sul angustiada, de moradores acuados e reprimidos. Uma rendição diária, fruto do fortalecimento das facções criminosas e da perda de liberdade de mães, de pais e de filhos inocentes. Uma população que sente na pele os mandamentos do crime. Por trás de todos esses problemas mostrados pelo Alex Costa nessa série de reportagens especiais, está a guerra por pontos de vendas de drogas. É uma guerra cara em todos os sentidos que você pensar. O Estado investe em pessoal e equipamentos caríssimos, mas a redução da violência é lenta, quase insignificante. E mais violência parece não resolver o problema da violência. Assim, parece que está mais do que na hora de começarmos a pensar em outros tipos de abordagem. A guerra convencional não existe mais. É preciso ousar com soluções diferentes e inovadoras. Uma boa noite e um bom final de semana. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. No próximo bloco, popularização dos serviços de chamada de transporte por aplicativo cria a profissão mais perigosa em Manaus. A gente volta já. E aí E aí